Bom dia. Bom dia. Se vem em nome de Deus, e em boa paz, seja bem-vindo. É difícil trazer paz quando se é provocado. Por que tinha que mandar soltar ratos no meu terreiro? Eu trabalho há tanto tempo e nunca provoquei ninguém. Coronel Libório, eu só uso a palavra de Deus para o bem. Eu nunca pensei em brigas ou provocações. E se fosse possível, eu iluminaria o seu espírito para não pensar tão mal. Você, Afonso, não tem prestígio político. E quer vencer as eleições me desmoralizando. Mas fique sabendo que o povo está do meu lado. Todos acreditam no meu poder espiritual. E é difícil vencer a fé que devotam a este santo que sou eu. E que você tanto combate. Ora, o senhor nunca foi santo. E sim um mistificador. Concordo. Mas durante toda a vida eu dominei e conduzi este povo. Por que agora você quer me atrapalhar? Ganhe seu dinheiro, eu ganho o meu. Porque no fundo, no fundo, somos dois embrulhões. Saia já da minha casa antes que lhe dê um tiro. Eu não sou da sua laia. Eu vim ao mundo para fazer o bem. E não para explorar a boa fé dos inocentes. Deus está comigo. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer. Está bem. Você quer guerra? Pois vai ter guerra. Depois não se queixe. Vai! Oh, Deus. Mande um espírito de luz iluminar esse pobre homem. Ele falou em ratos. Você mandou soltar ratos no terreiro dele? Ora, eu nem sei do que se trata. Raimundo, o que você está sabendo dessa história dos ratos? Esse negócio de rato é comigo mesmo. Então, eu ia carregando um saco de rato para o doutor Celestino e passei lá no terreiro do Libor para dar uma espiada. E daí? E daí? Daí, quando eu vi aquela mulherada correndo, aquela ratalhada por meio do terreiro, é que eu reparei que o buraco do rato, o buraco, o saco do rato está furado e escapou a ratalhada por ali. E eu tratei de dar no pé, né? E o doutor Celestino? Nem quis ver a cara dele. Coitado, ele ia fazer uma experiência com as ratas e ele ia dar pipilura para as ratas não ratear mais. E agora? Sei, acho que vai continuar rateando. Então foi ele o culpado. Eu não fui o culpado de nada, não, porque se não tivesse buraco no saco do, 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 que está buraco, o rato não sairia. Para mim o Libor vai ganhar a eleição. Eu também acho, viu? Olha, pessoal, eu só digo uma coisa. Eleição não se ganha em terreiro. É, o pai está certo. Mas aqui se confunde política com religião. Qualquer dia o Libor vai lotear o céu e vender tudo para esses trouxas. E eles vão comprar porque eles morrem de medo, Libor. E você não tem medo? Eu não. Depois que eu rezei a oração do Sete Poder e bebi xixi de viúva sete dias em jejum, Ah, eu fiquei com o corpo fechado. Hoje eu não tenho medo de mais ninguém. Você não tem medo de ninguém? Eu quero ver a hora que o seu Libor falar com você a respeito dos ratos. Esse negócio de ratos não é nada comigo, não. Eles estão falando porque eu passei lá com o saco na mão. Daqui a pouco vão dizer que o Coronel Afonso soltou ratos no terreiro do Libor. Ah, e outra coisa também. Eu já vi falar que bicho tem espírito. Quem sabe lá, sulibório, em vez de pegar espírito de gente, pegou de rato. Agora aqui estão pegando tudo, em qualquer lugar. Aí, aí, eu já estou sentindo um negócio aqui também. O negócio não dá boca lá. É de manhã, vou trabalhar.